Essa mulher aqui ó, sai caminho dela, o Altínio do Inferno, vai saltando agora, vai saltando a coluna, vai saltando, essa mulher está na Cuba, vai despacendo agora, vai despacendo agora, o Jesus está passando, a espalha desmaiada, vai cortando, vai cortando, vai cortando, vai cortando todo o elo, toda a criança diabólica, vai despacendo, vai despacendo, olha aí ó, tem pessoas compindo aí, tem pessoas contendo aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, A caldição que vem de geração, a caldição que vem do Pai, do Dato, do Bizarro, do Dato, vai sair na Bola Heimaldadeira, vai sair na Bola Heimaldadeira, vai sair na Bola Heimaldadeira, vai sair do corpo dela, das viscas, dos olhos, das pernas, sai, sai, sai. Pena a mão Pena a mão Pena a mão Amarra agora Amarra Tudo aqui Se eu toco o meu amal Pode amarrar Amarra Diga a Deus Toca Se a tua mão amarrou Vê aqui a frente Vem Amarrado, vem 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 Se a tua mão amarrou